Atenção! Largada para o Cespário Grande Prêmio Roger Guedon. Largada foi boa. Vai tomando a ponta Aquila Dorata. Vai livrando um corpo inteiro. Emerald Fire corre em segundo. House of Arts em terceiro. Resting Time corre em quarto. After Road corre em quinto. Arizona Gypsy sexto. Abidjan sétimo. Sutil oitavo. Autorizada a nono. São umas nove. Passando da primeira para a segunda metade da reta oposta. Aquila Dorata ponteiga. Emerald Fire segundo. House of Arts terceiro. Entram pela grande curva na ponta. Desde o larga Aquila Dorata mantém um corpo de luz e vantagem. Emerald Fire corre em segundo. Avançam três competidoras. Por fora After Road. Por dentro Resting Time e House of Arts brigando pela terceira. Abidjan passou para sexto. Arizona Gypsy sétimo. Segunda metade da grande curva na ponta Aquila Dorata. Emerald Fire segundo. Aproximam-se da reta. Vão tornar uma curva de chegada. Entram pela reta final. É a hora da verdade do grande prêmio Roger Guedon. Aquila Dorata na ponta. Um corpo todo. Emerald Fire corre em segundo. After Road aparece em terceira. Em quarto aberta. Sutil. Pisaram os quatrocentos. Emerald Fire por fora dominou. Tirou vantagem. É sutil. Engrema forte por fora. Tomou a terceira. Tomou a segunda. E vai tentar a primeira colocação. Tomou a ponta. Arizona Gypsy ganha terreno. E mais aberta. Abidjan. Tudo muda toda hora. Sutil tem a ponta. Arizona Gypsy passou para segundo. Abidjan terceiro. Na ponta. Sutil. Cruzam a faixa final. Primeiro Sutil. Segundo Arizona Gypsy. Terceiro Abidjan. Depois Emerald Fire. House of Art. Aquila Dorata. After Road. Autorizada até Resting Time. Que chega na última colocação. Anunciamos a vitória firme de Sutil. Com a Zine. Vamos aguardar o pra cá. Vamos agar. Tchau.